Numa altura de grandes decisões, vim saber que carreira universitária e que emprego de futuro desejam os alunos do 12º ano. O que é que te vês a fazer no futuro? Gostava bastante de seguir Martim, talvez diretor de Martim ou gestor de marcas. Vou seguir a área de gestão dos recursos humanos, muito provavelmente psicologia, mas ainda não está certo. Sabes que na Universidade Europeia os programas são desenhados com a ajuda de empresas, onde existem também seminários das próprias empresas na faculdade? Não, não, por acaso, é assim, eu confesso que já estive a pesquisar, a Universidade Europeia foi uma das hipóteses que eu irei considerar. Por exemplo, acompanhar e observar profissionais a fazê-lo, podia ser uma maneira de ser mais fácil escolheres ou decidires o que é aquilo que queres fazer? Sim, poder ter um estágio em uma empresa ou estar em contato com pessoas na área de trabalho, era bastante bom para ter a certeza mesmo do que queres seguir. Que critérios é que tens para escolher uma universidade? Em termos de horários e médias, então se calhar uma faculdade com regime à noite, ou seja, pós-laboral. Uma universidade onde seja possível recriar o ambiente de um consultório de psicologia poderia ser uma opção? Sim, acho que seria uma grande oportunidade, nem todas as faculdades são capazes de fazer isso. Estive a fazer uns cálculos e já sei o que é que te vai dar. Licenciatura Global em Marketing na Universidade Europeia, parece-te bem? Perfeito, está perfeito. Corta fechada, amigo, está feito, assinou o contrato, muito bem. Quando a educação não tem fronteiras, o sucesso também não.